O Ministério da Saúde começou a enviar, nesta semana, mensagens via WhatsApp e SMS aos selecionados para a Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil, a PrevCov. O estudo, que irá mostrar o comportamento da Covid-19 em território nacional, vai contar com a participação de 211.129 brasileiros em mais de 62 mil domicílios de 274 municípios. Os selecionados para a PrevCov participaram da PNAD Covid-19, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada no ano passado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vale lembrar que, nos contatos feitos para a pesquisa, nenhum dado do participante é solicitado. Após a mensagem, dias depois, a central ligará para o selecionado, confirmando sua participação, e fará uma breve entrevista. Depois, o pesquisador vai até a casa do participante com a identificação para a coleta de sangue. Os participantes do estudo serão testados para identificar a presença de anticorpos do tipo IgG para a Covid-19, apontando que já foi contaminado ou desenvolveu imunidade após a vacinação. Os participantes terão acesso ao resultado de seu exame. O Ministério da Saúde divulgará os resultados da pesquisa em documentos técnicos. A previsão de conclusão é para setembro deste ano. Mais informações sobre a pesquisa podem ser consultadas na Ouvidoria do SUS, por meio do número 136. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília. E aí